Criar um roteiro parece algo bem simples e fácil de se fazer, não é mesmo? Temos roteiros para fazer filmes, vídeos institucionais e até mesmo para fazer livros e textos em geral. Mas voltando aqui para os vídeos, você sabe como fazer um roteiro? Daqueles que o sucesso é garantido? Vem comigo que eu vou te ensinar passo a passo em como ter um roteiro de sucesso. Olá, eu sou a Carol, sou produtora da Sagi Capri. E já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você não fica de fora de nenhum conteúdo que a gente está produzindo. Antes da gente começar com o passo a passo, você sabe o que é um roteiro? Ele é o filme escrito, a base é uma gravação. Dito isso, vamos para o nosso passo a passo. O primeiro passo é fazer o planejamento do vídeo. Aqui é preciso colocar o objetivo do seu vídeo, aonde ele será veiculado, quem é o público que ele quer atingir, quais os produtos ou serviços que serão apresentados. Todas essas informações são a base para a criação do seu roteiro, o esqueleto. Por isso é tão importante ter em mente o seu objetivo. Esse é um vídeo para você apresentar aos seus potenciais clientes ou investidores ou para incentivar os colaboradores da sua empresa. Entender qual vai ser o seu público, o público atingido pelo seu vídeo, vai te ajudar a definir os próximos passos. E ter sucesso na divulgação desse material. Segundo, criando as cenas. As cenas é o que será mostrado no vídeo. E então, depois de você definir o objetivo, é hora de pensar, tá, o que eu vou mostrar para o meu público? As cenas podem ser utilizadas para contar uma história, mostrar o espaço da sua empresa, evidenciar os seus valores ou o que você quiser mostrar com esse projeto. Você lembra que o planejamento eu falei que é o esqueleto? Pois bem, com ele bem definido, vai ficar muito mais fácil para você entender o que quer apresentar no seu vídeo. Terceiro, lettering. Um recurso muito útil e que nem sempre ganha seu devido destaque são os letterings. Eles são um excelente recurso para evidenciar o que está sendo narrado. Seja para apresentar nome dos produtos, valores e missões da empresa, área de atuação ou serviços utilizados. Com elas, você vai atrair ainda mais atenção do que está sendo falado no seu vídeo. Quarto, texto da narração. A narração é o ponto-chave do seu vídeo. É ela que vai passar para o seu público a mensagem completa que você idealizou no planejamento. Dessa maneira, é importante elencar tudo aquilo que não pode faltar. E para você não esquecer nenhum ponto importante da narração, aqui vai algumas dicas para te ajudar. Checklist. Faça o checklist dos pontos que são fundamentais. Assim, você consegue conferir se tudo o que é necessário está realmente dentro da narração. Linha do tempo. Você vai apresentar fatos em ordem cronológica? Crie, então, uma linha do tempo para conseguir incluí-los na ordem correta. Assim, você consegue levar o seu público numa viagem pelo tempo através do seu vídeo. Linguagem. Defina a linguagem que será usada no seu vídeo, seja ela formal ou informal. Vídeos que se utilizam da linguagem formal são ideais para apresentar o seu serviço ou produto para potenciais investidores ou outras empresas. Já a linguagem informal ajuda na aproximação com colaboradores e clientes. Copywriting. Usar as técnicas de copywriting é fundamental para converter o seu vídeo. Dessa forma, você consegue chegar ao objetivo do seu material. Seja ele de apresentar ou vender um serviço ou produto, incentivar os seus colaboradores ou despertar interesse em investidores. Um roteiro de sucesso é aquele que oferece todas as informações necessárias em um único espaço. O modelo mais indicado é o roteiro de três colunas. Com ele, é possível visualizar todos os pontos importantes para a criação do seu vídeo. Cenas, lettering e narração. Assim, você tendo ideia do resultado, mesmo antes das palavras ganharem vida, fica muito mais fácil. Revise. Por último e muito importante, revisar tudo o que foi feito. Leia de novo e verifique se realmente o que estava como essencial no planejamento foi colocado no roteiro. Além de estar bem trabalhado, ele servirá como base para o seu vídeo. E por isso, precisa ser bem elaborado e revisado. Com esses pontos, você consegue criar um roteiro de sucesso. Acompanhe os nossos vídeos e fique por dentro de tudo o que rola no universo audiovisual. A melhor forma de vender o seu serviço ou produto é produzir um vídeo com a Sagicap. Aproveite e clique no link abaixo e solicite um orçamento. Até a próxima!